Bom final de tarde, galera. Bom início de noite. Esse vídeo é especial para agradecer ao canal Shaolin. Pedrazes e mentiras em que eu ganhei esse livro aqui, que eu já até comecei a ler. Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, de Luiz E. Anelli. Ilustração de Júlio Lacerda. Esse é o livro, não sei se está conseguindo ver. É um dinossaurão bem estilizado. Vou ler, deliciar com a leitura. Livros bons a gente tem que ler de uma forma que aproveitemos bastante a leitura. Além desse livro, tem... Veio esse pôster estilizado aqui dos dinossauros também. Não sei se estão conseguindo ver. Inclusive tem o dinossauro da capa do livro, já que no pôster também. E é isso aí. Muito obrigado mesmo pelo presente. Vou ler de forma bem devagar para saborear literalmente a leitura desse livro magnífico que fala sobre os dinossauros brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.